Olá pessoal, é com essa belíssima vista que eu vou gravar para vocês hoje porque não é sempre que a gente tem ela, então vai com a câmera na mão mesmo hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quanto gasta para se tornar um piloto eu sei que eu já fiz esse vídeo, mas muita gente chegou depois e tem muita gente que sente dúvida disso então vamos falar de novo eu fiz o meu curso de piloto, eu concluí o curso de piloto há 5 anos atrás na época eu gastei 80 mil, na época é claro que tudo muda os valores, não poderia ser diferente com o curso de piloto hoje em dia você vai gastar em torno de 100 mil reais por que em torno? porque nenhum valor é tabelado cada aeroclube cobra o que quiser cada escola de aviação cobra o que quiser então você tem que pesquisar muito então você pode gastar um pouquinho menos que 100 mil reais ou um pouquinho mais do que 100 mil reais depende das escolas e os aeroclubes que você vá você chegando na escola, normalmente eles tem mais de uma aeronave que você pode escolher para voar e é claro que os preços variam as aeronaves mais baratas hoje em dia para fazer o curso são o Paulistinha, o Aeroboeiro o Cessna 152 é um pouquinho mais caro mas também é mais barato do que algumas outras o que inclui nesses 100 mil reais? nesses 100 mil reais vai incluir tudo o que você precisa para ficar pronto para mandar o currículo para a Azul a Azul é a única linha aérea que contrata piloto recém-formado com 150 horas de voo nessas 150 horas você vai tirar o seu PP, o seu PC, o seu MUT, o seu IFR vai fazer também depois disso o seu Jet Training esse Jet Training está incluso também nesse valor total que você vai gastar se a câmera estiver tremenda é porque eu estou com um pouquinho de fio aqui agora está fazendo menos 7 graus e eu estou sem meu cachecó, sem a minha lufa e ainda o cabelo molhado que eu acabei de sair do banho Juliana é muito esperta, dale Juliana então gente, o que eu sugiro para vocês pesquisem, se informem bastante esse valor não é um valor baixo óbvio que não mas assim, se você for comparar com uma faculdade, por exemplo sai o mesmo valor dependendo do curso de faculdade que você vai fazer a diferença é quando você vai fazer uma faculdade chega um boleto todo mês da sua mensalidade e você é obrigado a pagar no curso de piloto não você faz conforme você vai tendo de dinheiro tenho dinheiro esse mês, eu vou, não tenho, eu não vou então assim, se torna mais fácil para você pagar e não é por causa desse valor que você vai desistir tem gente que leva 2 anos para fazer porque tem boa disponibilidade de dinheiro tem gente que leva até 10 anos para fazer o importante é não parar, não deixar de fazer porque não tem dinheiro agora vai fazendo aos pouquinhos eu, por exemplo, levei 5 anos levei 5 anos para concluir o meu curso foi um tempo médio tem gente que leva mais mas também tem gente que leva menos e nem por isso eu deixei de fazer espero ter ajudado e esclarecido um pouquinho mais disso para vocês e agora eu vou mandar um momento, Xuxa peraí que eu vou lá dentro pegar meu celular essa na verdade é a vista do meu quarto, gente maravilhosa, né? então com essa vista vou tirar da minha cara que está gelada e o nosso beijo de hoje vai para o José Paiva o pessoal do Intervídeo Caio Júnior Gabriel José Marcos Christian Júlio Clemba Leidiane Alves Rafael Jesuíno Rafael Amorim aí, Rafael, demorei, mas chegou, hein? Aero FS Aero Flight Simulator, eu acho ou FS, enfim Gilmar Brazor Mauro Uthiach ai, gente, nome difícil e Rafael Brito gente, um super beijo e logo mais tem vídeo para vocês aqui da Polônia eu estou em Zakopane E aí Obrigado.